João, João, subtraiu para si o telefone e o celular de Guilherme. Olha, eita questão fácil, professor. Sem empregar violência ou grave ameaça. Você sabe. Se você nunca estudou Direito Penal, eu entendo. Se você já estudou Direito Penal, quando a questão fala sem usar violência, a questão acabou. Você já sabe qual é a resposta da questão. Mas se você está aprendendo Direito Penal hoje, primeira aula Direito Penal é hoje, não tem problema. Eu vou lhe ajudar a aprender também, tá? Fica tranquilo. João subtraiu para si o telefone sem empregar violência ou grave ameaça. A questão acabou aqui, tá? Aqui a questão acabou. Sem empregar violência ou grave ameaça. O gabarito da questão já está aqui. Mas eu vou dar uma aula como se fosse a primeira vez para quem está começando hoje, tá? Vamos ter só um pouquinho de paciência. Dois dias depois dos fatos, tá? Dois dias depois dos fatos. Dois dias depois dos fatos. Após refletir sobre sua conduta e antes do recebimento da denúncia, João devolveu o aparelho celular ao legítimo dono. Olha lá. Foi o que aconteceu. Ele subtraiu. João subtraiu um aparelho celular, tá? Dois dias depois ele se arrependeu. Ele foi lá e devolveu o celular. E aí, professor? Eu peguei um celular para mim e devolvi. Acontece o que comigo, tá? Gabarito letra? Gabarito letra A. Professor, eu não respondo por nada. É claro que você responde, cara. Você vai responder sim, gabarito letra A. Responde pelo crime de furto, tá? Olha lá. Sem empregar violência ou grave ameaça. Aqui é o X da questão. E o cara vai pegar a pena de furto, o juiz vai pegar a pena de furto e vai reduzir ela de um terço a dois terços da pena. Então ele vai pegar a pena lá, tá? Vai pegar o valor da pena lá e vai diminuir um terço a dois terços dependendo do contexto, tá? E o gabarito é arrependimento posterior. Pessoal, um tipo de questão que cai muito em concurso público é a diferença de arrependimento posterior, arrependimento eficaz e desistência voluntária. E eu tenho certeza que muitos alunos que estão aqui, mesmo os alunos bons, alunos que já estão estudando há certo tempo, confundem esse tipo de questão. Pessoal, qual a diferença de arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Cara, é o seguinte. Falou, se a questão fala sem pregar violência ou grave ameaça, aqui é batata, né? Se ele falar sem pregar violência ou grave ameaça, você mata logo a questão aqui, que essa questão já é arrependimento posterior. É a questão mais fácil que tem, né? É a questão mais fácil que tem. A dificuldade do aluno é desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esse é o problema do aluno, tá? E eu tenho certeza que tem aluno aqui bom que tem dificuldade em desistência voluntária e arrependimento eficaz. E eu nunca consegui explicar isso para o aluno sem usar o próprio código penal, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu primeiro mostrar o artigo, tá? Olha lá. Arrependimento posterior. Tá? Rapidinho, galera. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos. Olha lá. O X da questão está aqui. Quando ele fala isso daqui, que não tem violência ou grave ameaça, acabou a questão. Então, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituído a coisa. No caso do nosso cidadão lá, ele devolveu o celular. E qual foi o momento que ele devolveu o celular? Tem que ter esse cuidado aqui também, viu? A devolução do celular, tá? A devolução do aparelho, no caso lá, foi até o recebimento, tá? Denúncia. Olha lá. Ele colocou lá, olha. João, antes, antes do recebimento da denúncia, tá? Isso é muito importante, beleza? Tá. Vamos seguir aqui.